Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje a gente vai ser de perguntinhas aqui do YouTube. Hoje é a vez das minhas inscritas, das minhas lindezas, de mandarem suas perguntinhas. No último vídeo eu pedi pra vocês mandarem suas perguntinhas e agora estou aqui para respondê-las. Antes de começar esse vídeo, quero bastante like aí pro YouTube saber que você tá gostando dos meus vídeos pra poder te entregar mais vídeo meu. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui no canal e vem fazer parte da família lá no meu Instagram também, que eu tô em tempo real fazendo vários barracos. Hoje mesmo já tenho barraco, hein? Então corre lá pra meu barraco e segue lá por lá também que eu falo assim, quer saber da minha vida? É só me seguir no Instagram, hein? Então bora lá, gente. A primeira pergunta é da Tati Langdon. Então, não sei se é assim que se lê, mas enfim, né? Qual sua altura e peso? Eu peso 60 quilos, pelo menos é isso que eu acho, que eu estou pesando, mas eu acho que eu tô mais, né? Que eu ando comendo assim, fora do normal. E eu acho que eu tenho 1,57, 1,58 no máximo. Eu sou muito baixinha, muito baixinha. Sou nanica. Vamos para a próxima perguntinha. Mai, você bebe? A pergunta da Gleice de Souza. Mai, você bebe? Ou seu esposo? Nunca vi. Sim, pra falar a verdade, eu não bebo. Eu entorno, né? Pra falar a verdade. Eu quero acabar com toda a cachaça do mundo, quando eu quero beber. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, que eu não estou bêbada, mas enfim. Bebo muito, tá? Meu esposo não gosta muito de beber, não. Ele bebe só pra se entrosar junto comigo. Mas é raro ver meu marido bebendo. Pamela Cândido. Acho que é assim que fala, né? Por que você não responde as perguntas no Instagram ou mesmo aqui? Então, eu até respondo, mas tipo, às vezes fica algumas sem responder, algumas eu respondo. É a correria do momento, gente. Relevem. Quanto você ganha por mês como manicure? Quem disse Berenice? Não dá pra falar ainda, porque eu comecei agora em trabalhar em salão. Mas assim, depende, gente. Depende muito. Eu já trabalhei fixo de ganhar 1.200 por mês, com mais a passagem. Eu já trabalhei de comissão de 80% e ganhar 1.200 também. Estou trabalhando agora de comissão de novo. Então, vamos ver, né? Daqui a um mês eu posso falar e responder essa pergunta. Mas costuma ser da mais de 1.200, por aí. Natália Santos. Mãe, você nasceu em qual cidade? Eu nasci no Rio de Janeiro, em Campinho, pra falar a verdade. Não sei muito, não, pra falar a verdade, onde eu nasci. Mas é basicamente por aí. Aham, Elaine, senta lá. Mãe, se os bebês já estão na creche? Sim, gente, estão na creche. É por isso que eu consigo trabalhar. Que eles estão na creche de segunda a sexta, das sete às cinco horas da tarde. O pai leva, o pai busca. Vamos pro próxima perguntinha. Nath Oliveira. Mãe, você é salariado ou recebe por cliente? Você acha que é melhor trabalhar pra você mesma? Ah, é assim. Eu tentei trabalhar por mim mesma, mas não deu muito certo. Não consegui muito cliente. Então, não dá pra viver assim também, sem dinheiro, né, gente? O YouTube não tá me dando dinheiro nenhum. E aqui eu tô gravando o vídeo porque eu tô gostando mesmo. É, porque eu gosto de gravar conteúdos. E eu prefiro trabalhar com comissão. Sempre preferi. E hoje em dia eu trabalho com comissão e trabalho... E ele dá a passagem também. Vamos pra próxima pergunta. A Camila Costa mandou. Mãe, você ficou linda de preto. Curte estilo gótico. Qual a sua opinião sobre? Beijo. Um beijo, Camila. Então, eu já fui do estilo rockeirinha, sabe? Eu tive uma época na minha vida que eu usava só preto. Maquiagem preta. Tudo preto. Ouvi aquelas músicas de rock'n'roll. Mas aquele rock'n'roll leve, tá, gente? E eu adorava essa época, pra falar a verdade. Parecia aquela estranha, mas assim... Ah, eu acho que é fase, né? Eu acho que todo adolescente tem essa fase também. Eu acho, né? Não sei vocês. Mas eu tive fase gótica. Eu já tive fase rebelde, patricinha. Foi mil e uma coisa. Vamos pra próxima. Qual lente de contato você tá usando? Maia, Letícia Oliveira. Então, eu tô usando uma azulzinha que eu ganhei do meu patrão. E é isso. Eu não sei qual é, mas assim... Eu sei que é uma azulzinha. Eu nem vi a marca, meu filho. Então, agora é Luciana Rodrigues. Maia, as pessoas do trabalho sabem que você é youtuber? Sabe que você foi GP? E se sabe como te trata? Fiquei feliz por saber do seu trampo novo. Você é guerreira. Eu não ligo se você foi GP ou não. Mas aí tá um tapa na cara de quem pensa assim. Duvido que ela não faz programa. E vai querer trabalhar. Uma vez vai ser sempre... E se for, qual o problema? Então, gente. Eles sabem que eu sou youtuber sim. Com certeza eu já deve ter visto meus vídeos. Lógico. Mas até hoje eu não falo nada. Eu acho que não tem nada a ver, gente. Coisa do passado é coisa do passado. É a coisa que eu já fui. Não o que eu sou agora. Então, é isso. Gente, o que tem de gente perguntando se os filhos ficaram com o cast? Ele tá com o que? Ele tá na creche, blá, blá, blá. Tá na creche, gente. Eu acho que já tá respondido. Linha Souza, muita energia positiva pra você, meu bem. Pergunta qual idade você foi pela primeira vez no ginecologista? Se eu não me engano, foi com 13 anos. Porque eu peguei uma coceira. Eu me lembro até hoje. Gente, eu juro que eu peguei uma coceira que eu queria arrancar a minha tabaca do lugar. Porque eu ficava assim, ó. Pegava a unha e machucava. Então, por tanto que eu... Por ter machucado, eu tive que ir no ginecologista. Ela passou a remédia e pomadinha. Depois tudo foi resolvido. Ai! O que que eu tinha? Alergia a... O sabão em pó que a minha madrinha tava usando na época. Antes de a pessoa perguntar, né? Mário Bueno. Amo seus vídeos, melhor no YouTube. Tenho muita vontade de gravar vídeos, mas morro de vergonha. Você tem vergonha no começo? Minha filha, eu tenho vergonha até hoje. Até hoje eu tenho vergonha. Por tanto que vlog na rua é um caso sério. No meu trabalho, eu fico assim, ó. Tipo, eu fico muito em vergonha. Não sei falar na frente dos outros. Que começa a... Já. E dá, me trava, meu filho. Eu não consigo gravar nada na frente dos outros. Até que meu marido. Meu marido, eu mando ele sair de casa. Pra poder gravar. Sheila irritando. Mãe, fala o endereço do salão. Então. Eu não sou muito que fala o endereço do salão. Por quê? Nem todo mundo gosta de mim, né? E às vezes a pessoa vai pra lá querer fazer mal. Ou achar que eu sou rica no YouTube. Tô brincando. Mas assim, como nem todo mundo gosta de mim. Nem todo mundo que me segue gosta de mim. Eu acho que é melhor, mas fácil não divulgar muito. Assim, endereço essas coisas. Mas, enfim. Jessica Zanetti. Parabéns, mãe. Como você conseguiu um trabalho no salão de segunda a sexta? É tão difícil, gente. É, gente. É muito difícil. Mas eu vi uma publicação. Precisa-se de auxiliar de cabeleireiro. E eu falei assim, cara. Eu vou ver se tem vaga de manicure, né? Aí eu fui e perguntei. Ah, tem vaga de manicure? Ele falou. Ah, então. Tem que ir em conversar. Tem que ir no salão. Você pode ir nas segundas, às 11 horas da manhã? Eu falei. Ah, claro que posso. Quando eu cheguei lá. É. Não tinha, assim, vaga. Assim. Tinha acabado uma manicure de sair. Só que, assim. Não tinha vaga. Ela não tinha anunciado da vaga de manicure. Ela. Ah, tudo bem. Você quer trabalhar? E ela falou. Qual dia que você quer trabalhar? Aí eu falei. Segunda a sexta. Que sábado eu não posso. Porque eu tenho filhos pequenos. Ela super entendeu, gente. Foi uma maravilha. E é isso aí. Eu tô aí. Já tô uma semana trabalhando. É isso, gente. Essas foram as perguntinhas que vocês me fizeram lá no YouTube. No meu canal. Então, se você quiser mais vídeos assim. Já deixe seu like. Eu vou entender que você gostou. E eu trago mais vídeos assim, tá? Eu vou encerrar esse vídeo. Que meus filhos estão querendo se matar ali. Brigando. E eu não tô afim, sabe? Não tô afim de me estressar. É isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.